A FALCA DA RAINHA TISTOL Eu vou visitar a minha irmã hoje. Vocês ficarão bem sozinhos? Sim, mamãe. Vou ficar bem. Não se preocupe, rainha Tistol. Vamos ficar bem. Sim, querida. Vamos todos ficar bem. Vocês ficarão. Mas e a Daisy e a Poppy? Elas precisam de cuidados. Ah, Daisy e Poppy. Mas, mamãe, quando você não está aqui, as gêmeas sempre ficam muito arteiras. Mágica, mágica. Ah, sei. Elas podem ficar impossíveis. Mas que exagero por causa de duas menininhas. É só deixá-las brincar. Mas não deixe que façam mágica. Certo. Sim, rainha Tistol. E leiam uma história antes delas dormirem. Sim. Muito bem. Até logo, pessoal. Divirtam-se. Tchau. Então, o que nós vamos fazer? A mamãe é a única que consegue dar conta das gêmeas. Não se preocupe. A babá saberá o que fazer. É. Acho que tenho coisas importantes para fazer na cozinha. Mas, babá, você não vai nos ajudar a cuidar das gêmeas? Estou certa de que você, o Ben e o rei vão conseguir. Certo. Só precisamos manter as gêmeas ocupadas. Já sei. Vamos fazer uma brincadeira com elas. Tem que ser uma brincadeira segura. Que tal blocos de montagem? Isso não pode dar errado. Está bem, papai. O papai vai montar uma torre bem grande. Crie uma torre mágica e que seja grande. Grande! Grande! A mamãe disse para não deixar elas fazerem mágica. Não se preocupe, Holly. É fácil deixar os blocos pequenos de novo. Pequenos! Pequenos! Pronto. Viu só, Holly? Pequenos! Pequenos! Ah, Daisy, Poppy, venha as varinhas para o papai. Pequeno! Pequeno! Socorro! Nossa! Elas deixaram o retista pequenininho. Daisy, Poppy, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno! 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 Elas encolheram a gente. Não se preocupem. Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plum. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre. Eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plum! Hã? Estamos aqui! Ah, por que estão tão pequenos? A Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós. Francamente, não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plum, mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Poppy mais gostam é da boneca delas. Mas onde ela está? Mas onde ela está? Plum! Ah! Daisy e Poppy! Onde vocês colocaram a boneca? Plum bonequinha! Plum bonequinha! Olá! Sou a Bebê Plum. Bebê Plum. Muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram a Baba numa boneca. Bebê Plum. Muita diversão. Comida, por favor. O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda. Vamos ligar para minha mãe. Ela vai saber o que fazer. Bem pensado, Ben. Isso é pesado. Todos juntos. Empurrem! Alô! Senhora Duende falando. Mãe! Sou eu, o Ben. Oi, Ben. Que voz diferente. Sim! Precisamos de ajuda aqui. Por favor, venha rápido. Eu já vou. Ela está vindo. Graças a Deus. Mas o que será que aconteceu? Bebê Plum. Muita diversão. Me abrace, por favor. Olá, Daisy. Olá, Poppy. Podem me dizer onde as crianças maiores estão? Estamos aqui embaixo. Daisy e Poppy fizeram um feitiço em nós. Precisamos de uma ajudinha. Majestade? Parece que vocês estão numa pequena encrenca. Ah, sim. As gêmeas estão um pouco empolgadas hoje. Será que poderia acalmá-las, por favor? É claro. Ora, ora, Daisy e Poppy. Aposto que não queriam ir tão longe. Ir tão longe! Ir tão longe! Bem longe, lá no céu! Vamos, meninas. Me ponham no chão agora mesmo. Pobre senhora duende. Duendes não gostam de voar. Acho que precisamos de mais ajuda ainda. Eu vou chamar mais duendes. Alô, senhor duende falando. Senhor duende, temos uma emergência no pequeno castelo. Traga os duendes. Traga todos os duendes. Certo! Chamando todos os duendes. Emergência no pequeno castelo. Se há um problema, o que fazer? Chegue o duende pra resolver. E o que somos? Somos duendes! Bebê, Blum. Muita diversão! Os duendes chegaram. Qual é a emergência? São as gêmeas. É você, senhora duende? Cadê você? Ah, aqui em cima, senhor duende. Puxa vida, senhora duende. Achei que estivesse invisível. Invisível! Essa não! As gêmeas deixaram todos os duendes invisíveis. Oh, quem vai nos ajudar agora? Está muito quieto no castelo. Espero que esteja tudo bem. Oh! Olá, pequeninas. Mamãe! Mamãe! Vocês parecem cansadas. Ficaram brincando com a Holly, o Ben e o papai o dia todo? Sim, mamãe! Mas onde está o papai? Que pouco que voltou, querida! Você teve um bom dia! Por que está tão pequeno? A Daisy e a Poppy andaram aprontando. Elas encolheram a gente! Estou vendo. E cadê a Babá Plum? Ah, ela foi transformada naquela boneca. Aperte a barriga. Bim, Bim, Plum. Muita dimensão. Troque minha fralda, por favor. Entendi. Minha mãe tentou ajudar, mas acabou não dando muito certo também. E cadê a sua mãe? Aqui em cima, majestade. Tamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também. Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, majestade! Estamos aqui! Puxa! E tudo isso é obra da Daisy e da Poppy? Sim! Muito bem. Vamos fazer tudo voltar ao normal. Que toda a magia seja desfeita! Muito boa noite, majestade. Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia. E o reino inteiro. Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Ah, sim. Tentamos de tudo, mamãe. Mas essas gêmeas são realmente impossíveis. Pensando bem, não foi tão ruim assim. Foi até divertido, na verdade. Sim. Tenho certeza que se sair novamente, Rainha Tistal, nós conseguiremos dar conta. Que bom! Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem. Não! Barba Vermelha, o Duende e Pirata Olá, Holly. Olá, Baba Plum. Oi, Barnaby. Oi, Ben. Uma coisa sensacional vai acontecer. O que é? Meu tio Barba Vermelha está voltando do mar hoje. Ele é um duende pirata. Puxa! Um pirata! Nós vamos encontrá-lo no rio. Você quer vir também, Holly? Baba Plum, posso ir encontrar o Duende e Pirata? Por que não? Oi, papai. Ah, olá, Barnaby. O tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí. Oh! Puxa! Macharancora! Macacos me mordam, se não é o meu sobrinho Barnaby. Esses são meus amigos, Ben e Holly. Olá, Sr. Barba Vermelha. É um grande prazer, crianças. E eu sou a Baba Plum. Plum é um bom nome, muito bonito. O prazer é todo meu, senhorita. Pois eu sou o Barba Vermelha, o Duende e Pirata. Olá, Fred. Olá, Nigel. Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um duende. Longos dias olhando para o mar, procurando barcos. Ninguém para me fazer companhia, a não ser Polly. Polly? Sim, minha fiel companheira. Esta é Polly. Moedas de prata. Somente ela foi minha companhia enquanto navegávamos pelos sete mares. Moedas de prata! A conversa deve ter sido fascinante. Moedas de prata! Você foi um pirata malvado como muitos? Ah, não. Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão pequeno como um duende. Todos os outros barcos são grandes. Ah, então você não fez nenhuma dessas coisas de pirata? Claro que eu fiz. O que seria um pirata de respeito sem... tesouro? Uou! E aqui está o meu mapa do tesouro. Puxa! Pois bem, em algum lugar deste mapa está o tesouro escondido. É o mapa do pequeno reino. Isso, mas isso é só o começo, companheiros. Haverá uma grande caça com várias pistas. Não há necessidade de uma grande caça com tanto alvoroço. Posso criar um tesouro para você aqui. Abracadabra! Não! Isso é trapaça! Sim, é verdade, Baba Plum. Não é tão emocionante. Está bem. Só queria poupar um pouco de tempo. Hum, tem um X na Campina. É lá que o tesouro está, não é? Só há um jeito de descobrir. Para Campina! Esperem, podem precisar de paz. Tesouros de piratas costumam ficar enterrados no chão. Viu? É a Flair e a Strawberry. Olá, pessoal! Olá, crianças! Sou Barba Vermelha, o Duende Pirata. E esta é a minha amiga, Polly. Moedas de prata! Estamos procurando o tesouro escondido. Puxa! Ah, tem um enigma atrás do mapa. O que ele diz? Rosas são belas, o céu é grandão. Junte os dois e onde cavar vocês saberão. Oh! Hum, isso é confuso. Rosas são belas. E o céu é grandão. Mas como a gente junta os dois? Isso é impossível. É bobagem. Por isso, é um enigma, minha cara. É um quebra-cabeça que você tem que montar. Rosas são vermelhas e o céu é azul. Junte os dois e isso vira roxo. Deve estar enterrado embaixo da flor roxa. Muito bem, muito espertas. Vamos lá, Ben. Vamos cavar para achar o tesouro. Sim, Duendes são ótimos escavadores. E somos Duendes. Cava sim, cava sim. Cava, cava, cava. Cava sim, cava sim. Cava, cava. Ah, o que é isso? É outro mapa. Isso mesmo. Você não pode achar o tesouro com uma pista só. Por que não? Não seria divertido, minha linda sereia. O X está marcado na caverna do Gaston. Vamos até lá. Olá, Gaston. Nós achamos que pode ter um tesouro de pirata na sua caverna. Ora, ora. Eu já morei aqui neste lugar muitas luas atrás. Provavelmente antes de você nascer. Gaston gostei do que fez no lugar. Senhor Barba Vermelha, então o que o Enigma diz? Sim, um enigma. Sim, eu sou muito pintoso. E ao me deitar, acharam uma pista que os guiará. Muito pintoso? O que é? O Gaston tem pintas nas costas. E a cama do Gaston é onde ele se deita. É outro mapa. Uh! O X mostra o pequeno castelo. Impossível. Eu espanei cada cantinho do pequeno castelo. Eu teria encontrado. Deve estar muito bem escondido, minha querida. Para o pequeno castelo. Olá, pessoal. Poeta de prata! Minha nossa! Papai, estamos procurando o tesouro pirata. Meu tio é o Barba Vermelha, o doente pirata. Vossas majestades. Um pirata, é? Não um pirata malvado, majestade. Um pirata bom. Pois sou o Barba Vermelha, o doente pirata. Bem, então está bem. Então, onde está o tesouro? Hum, no alto do castelo, para o céu devo apontar. E escondida embaixo de mim é onde a pista está. Isso não faz sentido. Já sei. O telhado fica no alto do castelo. E ele aponta para o céu. Bem pensado, vossas majestades. Mas isso é ridículo. Espanei o topo do telhado centenas de vezes. Talvez esteja bem embaixo do telhado. Tive uma ideia. Dê uma olhada embaixo do telhado, barba. Ah, tem certeza, majestade? É uma ordem. Ah, como queira. Zap, zip, zap! Telhado, suba já! Oh, eu quis dizer... Dê uma olhada pela porta do sótão. Ah. Outro mapa. O X está no rio. Vamos lá. Esperem por mim. Ah, voltamos para onde começamos. Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah, sobe e desce, lado a lado. Dentro desta coisa, eu fui colocado. Este navio sobe e desce. E vai de um lado para o outro. Isso, o navio. Então é aqui que está o tesouro. Isso mesmo. Você desvendou. E aqui está. Ah. Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro. Mas voltamos para onde começamos. E o tesouro estava aqui o tempo inteiro. Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barda Vermelha. Eu com certeza me diverti. Admito que foi divertido. O importante é a diversão quando se é um duende pirata. E eu sou um duende pirata. E neste momento, preciso voltar às águas distantes. Adeus, Tio Barba Vermelha. Adeus, Barnaby. Adeus, pessoal. Adeus. E Sarvelas Polly, erguer âncora. Esfregar o convés. Muitas de prata. Vamos fazer este navio zarpar. Quando eu crescer, eu quero ser uma pirata. Eu também. E eu. E eu. Vocês me verão de novo. Não esqueçam meu nome. Barba Vermelha. O duende pirata. Muitas de prata. O Pica-Pau. Você precisa tricotar. Eu gosto de tricotar. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mal-humor. É tédio. Talvez você precise de um hobby. Tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Ah, certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem. Vou experimentar. Ah, uma ave. Que tipo de ave é essa, papai? É um pinta-roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que a vistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontoso. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Ah, rápido, saiam todos. É um terremoto. Vamos, corram. Não é um terremoto. Não. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Ele está estragando a árvore. Ele fez um gurafe. Ele entrou. Não está na minha casa. Ah, não está na minha casa. Está empirrada. Deixa, filho. Vou tentar. Acredito que achamos o pássaro. Todos mantenham a calma e nada de pânico. Todos para fora. Olá, Ben. Oi, Holly. Tem um pássaro na nossa árvore. Sim, eu o vi primeiro. É um pica-pau. É isso mesmo. Eu não sabia que Vossa Majestade se interessava por pássaros. Ah, sim. Sou observador de aves. Meu distintivo. Então, que bom que você apareceu. Nós precisamos de toda ajuda que vier. Leve-me até a ave. Graças a Deus está aqui, Majestade. O pica-pau está em nossa casa. Está fazendo um ninho. E logo haverá ovos. E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau para todo lado. E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar. Fantástico. Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro. Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos. Ele não pode sair. Eu quero avistar os filhotes. Esta árvore é para duendes, não para pica-paus. Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada. Essa é a lei. Ah, é? Ah, agora é. Por ordem real. Ah, está escrito. Então nós temos que obedecer. Duendes não violam leis. E somos duendes. Esplêndido. Então está resolvido. Posso ficar aqui e observar o pica-pau com o Ben? Sim, Holly. Eu tenho mais aves para avistar. Pronto. Tudo limpo e arrumado. Ah, o que é isso? É só o piste, Baba. Estou tentando atrair umas aves raras. Não varra. Tenho certeza, majestade. Cuidado para não atrair um rato. Olha, Holly. Ovos. Ah, estão quebrando. Passarinhos. Olá. Eu sou o Ben. E essa é a Holly. Ah, eles são tão fofos. Seriam mais fofos se não estivessem aqui. Estão saindo. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, pulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Ah, não me diga que está com saudade. Não. É que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto, tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, Babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Puxa, é um ninho bem grande. Não pode ficar na cozinha. Babá, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada. Você é um... Calada, Babá. Esse é o meu hobby, não o seu. Eu vou identificar. Ah, ele tem olhos redondos. Olhos redondos? Hum, pode ser um melro de olhos redondos. Aham, parece ser raro. Ele tem bigode. Bigode? Bom, pode ser o tordo de bigode. E ele tem uma cauda longa e escamosa. Calda e escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é. Eu descobri uma nova ave. Ela se chamará Ave Rei Tisto. Como Vossa Majestade queira. Mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha. Babá, isso não é jeito de falar da Ave Rei Tisto. Temos que deixá-la botar seus ovos em paz. Acho que ratos não botam ovos. Ratos? Ah, um rato! Ah, você tem ratos! Livre-se dele! Sim, xô, xô! Saia já daqui, seu rato nojento! Não, Majestade. A Ave Rei Tisto deve ter permissão para ficar. O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado. Eu disse isso? Sim, papai. Bem, ah, talvez a lei queira dizer, ah... Deixe-me ver esta lei. Pode ver, porque está escrito. Não há nada que possamos fazer a respeito. Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida. Agora, tirem esse rato do meu castelo. Ah, Babá Plum, você fala, ratez. Peça para ele sair, por favor. Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é. Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato. Acho que posso viver com isso. Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? Ah, o quê? Papai, é incrível! Os bebês de capausos estão aqui. Agora você pode registrá-los no seu livro. Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido, por que o seu hobby precisa ser tão barulhento? A FESTA Vamos lá, pessoal. Temos que nos preparar para a festa. Festa! A festa de aniversário de Daisy e Poppy. Festa! Festa não! Festa! Festa! Com os bebês mágicos já é difícil. Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem, é terrível! Já sei. Vamos fazer a festa, mas não vamos convidar ninguém. Tantantantã! Eu já mandei todos os convites da festa e todo mundo vai vir. Ah, quem vai vir? O pequeno Tarkin. Tarkin gosta de festa! Ah, não! Tarkin é um monstro! A Haspi Berry? Minha irmãzinha, não! Até a varinha dela é Ruth! E a Duende Nettle? Minha irmãzinha! Ela tem uma urtiga que espeta no chapéu. E ela espeta quando você encosta. A Duende Nettle é a mais levada de todas! Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata! É! O Duende Pirata Barba Vermelha! Ah! Essa festa vai ser um completo desastre! Não se preocupe! Tenho tudo planejado! Teremos jogos mágicos, seguidos de meu show de mágica, e acabaremos com gelatina mágica! 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 Eu me enganei! A festa não vai ser um desastre! Ela vai ser uma catástrofe! Obrigada, majestade! Já sei, reitisto! Você pode fazer uma festa de duende! Uma o quê? Uma festa de duende não tem nada de mágica! Nada! Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram um show de mágica! Nós temos o Grande Wizard-o! Um mago duende! Ele não faz mágica de verdade! São apenas truques! Eu gostei, Ben! Eu achei bastante seguro! E chato! Exatamente! Baba Plan, chame esse Grande Wizard-o e diga a ele que temos crianças que queremos entediar, ou melhor, entreter! Pois não, majestade! Bem-vindos à festa! Tarkin gosta de festa! Tchauzinho, Tarkin! Comporte-se! Sim, mamã! Olá, Neto! Oh, isso espeta! Baba Plan, minha panquequinha de frutas! Aproveite a festa, Neto! Eu volto para lhe buscar mais tarde! Acalmem-se, crianças, por favor! O Grande Wizard-o! É só o duende ancião sábio! Não sou só o duende ancião sábio! Também sou um animador de festas infantis! Ah, então vamos! Essas crianças são fogo na roupa, principalmente quando fazem mágica! Não haverá mágica alguma nesta festa! Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca, onde não poderão causar qualquer problema! Muito esperto! Vamos começar logo essa festa! Viva! Estátua musical! Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua! Aham, Raspberry! Eu vi você se mexer! E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra! Ah, Strawberry! Você as transformou em estátuas de verdade! É claro! É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical! Mas isso não é uma festa de fadas! Transforme-as de volta ao normal! Tá bom! As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras! Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro! Aqui está o burro! Parece mais um repolho! Ou um pato! É um burro, sim! E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro! Oh! Ela me espetou de novo! É uma brincadeira muito boba! Está precisando de um grande dragão para colar a cauda! Ah! Ah! Parece que a festa das gêmeas já começou! Ah! Olha o ciclo da gêmea! Está bem! Eu só queria animar um pouco a festa! Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também! Agora, o show de ilusionismo! Viva! Rainha Tiston, por favor, tire uma carta! Não me mostre! Qual é a sua carta? O dois de copas! A sua carta é... O dois de copas! É o pior truque que já vi na vida! Eu achei muito bom! Como é feito? Para o meu próximo número, eu vou me transformar em um rato! Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento! Como você se transforma em um rato? Eu coloco essas orelhas e este nariz e então eu... Foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas! Não se preocupem! O grande Wizzardo vai resolver tudo! Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas! Surpresas de tão ruim! Então deve funcionar! Vejam, crianças! Eu me transformei em um... Rato! Rato! Poxa! A fantasia não é nada mal! As crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade! Ih! Alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não! Não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca! Ah, sim! Ih! Oh, camaradas! Eu vim buscar minha sobrinha Neto! Ah, puxa vida! Na verdade, a festa ainda não acabou! Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços! E pegaram as varinhas mágicas! E transformaram o duende ancião sábio num rato! Ih! A festa parece estar divertida! Ah, não! Fizeram um silêncio! Devem estar aprontando! Vamos dar uma olhada! Olá! Olá! Não tem ninguém aqui! Só nossas varinhas! Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha! Ah, babá! Agora que está com a sua varinha de novo, se importa, hein? É claro, ó grande Wizzardo! Duende Bubão, volte a ser ancião! E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia! Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta! Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta! Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta! É porque ela é secreta! A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada! Então, não é uma boa sala para as crianças estarem! Ouço o som de crianças animadas! E alguma coisa a mais! Nós não devemos entrar! Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo! Boa sorte, meu moranguinho valente! O que você está vendo? Coisas terríveis! Barba Vermelha, ao resgate! Aqui estão as crianças! Socorro! Aguente, Baba Plum! Aqui está ela! Está salva agora, meu pudim de leite! Já vi muitas coisas terríveis no mar, mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala! É por isso que sempre a deixamos trancada! Ótimo! A festa acabou! Tudo correu bem, suponho! Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica? Gelatina! Gelatina! Está bem, Baba Plum, mas por favor, não faça muito dessa vez! Ai, a gelatina mágica! Que bom! A festa já deve estar quase acabando! Ah, Rapsberry, você se divertiu muito! Sim, mãe! Diga obrigado por me receber! Obrigado por me receber! Foi um prazer! Boa noite, Neto! Au! Ela me espetou de novo! O próximo é o aniversário de Rapsberry! Soubemos que chamaram um animador de festas que é bom com crianças! Sim! E aqui está ele, o grande Wizzardo! É, eu! Maravilha! Nos vemos na festa de Rapsberry! Festa! 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 Obrigado.